Olá, queridos estudantes! Vamos continuar nossa aula de Grécia Antiga e como eu prometi para vocês, agora a gente vai falar sobre Atenas e Esparta, as duas grandes cidades e estados da grande civilização que nós estamos falando, que é a Grécia Antiga. E aí a gente vai relembrar um pouco, nesse primeiro momento da nossa aula, refrescar a memória de vocês, o que a gente já falou sobre a Grécia Antiga. Falamos sobre a localização que fica situada no sudeste da Europa, da Península Balcânica, banhada pelo Mar Mediterrâneo. Falamos da origem dos povos jônicos, eólicos, aqueus e idórios. Agora a gente vai falar um pouquinho mais especificamente desses povos nessa aula. Falamos dos períodos históricos pré-omérico, homérico e o período clássico, e também das duas grandes guerras que aconteceram na Grécia Antiga e que sempre, uma hora ou outra, está ali aparecendo no Enem. Além do mais, também falamos da primeira forma de organização social das civilizações gregas. E agora, para a gente entender um pouco melhor sobre essas cidades-estados, nós vamos destacar na nossa aula Atenas e Esparta. Nós também vamos falar da localização, como a localização geográfica foi importante para essa civilização, e a estrutura social, política e educação. A partir dessa aula, nós vamos perceber a diferença cultural, social, política e educacional de algumas cidades-estados, mais especificamente Atenas e Esparta. Não que as outras cidades não tenham importância, como Creta, Tebas, mas Atenas e Esparta têm um legado até hoje para a humanidade, preferencialmente sobre a questão da política e da educação. Então, vamos lá falar de Atenas, a localização geográfica. A Atenas estava localizada no norte da Península Ática, numa região montanhosa. Lembra que nós falamos lá na nossa aula de Grécia Antiga sobre essa característica geográfica, que ela vai ser predominante em algumas cidades-estados gregas? Então, Atenas não seria diferente, Atenas desenvolvia a agricultura em sua grande parte econômica, e ela também deve essa questão da sua economia aos povos formadores delas, que são os jônicos. Eles eram formados principalmente pelos jônicos. Não se esqueçam desse detalhe, a questão geográfica. E agora nós vamos ver a estrutura social. Vamos lá, a pirâmide, como vocês estão vendo aí. A estrutura social de Atenas era muito diferente das demais cidades-estados. Ela tinha características específicas. Quem estava lá no topo da pirâmide? Os eupátridas. Quem eram os eupátridas? Homens nascidos em Atenas, de pai e mãe ateniense. Prestem bem atenção nisso. Pai e mãe ateniense. Os eupátridas eram os únicos que eram considerados como cidadãos nu em Atenas. E aí nós também tínhamos os metecos. Quem eram esses metecos? Estrangeiros. Eles exerciam a função econômica. Prenominantes eram artesãos e comerciantes. Aos escravos. Os escravos em Atenas eram por duas situações. Ou permanentes ou provisórios. Ou prisioneiros de guerra ou também por dívidas. Então era assim que era composta a estrutura social em Atenas. Atenas também apresenta uma característica importante que eu quero destacar para vocês quanto a sua estrutura social. As mulheres. Como as mulheres eram vistas. Por que professora Larissa não está aí na pirâmide as mulheres? Porque as mulheres em Atenas não eram consideradas como cidadãos. Elas não exerciam a cidadania. Elas não tinham direitos. A mulher no mundo ateniense era vista somente como o quê? Como símbolo de fertilidade. Ela só servia para reprodução. Para gerar filhos. Essa era a visão. Os homens em Atenas, eles não viam a mulher com relações afetivas. Elas não tinham direitos políticos, sociais. Elas apenas tinham uma função. Que era a função de reproduzir. Diferente de Esparta. Que nós também vamos falar das mulheres em Espartas. Vamos lá. Falei para vocês que elas não tinham essa função de cidadão. Mas elas tinham a função de servir aos seus maridos. Elas eram consideradas inferiores em todos os sentidos. No século VIII a.C. Os eupátridas, por serem os cidadãos e possuírem as riquezas das polis, reivindicaram o poder, derrubando a monarquia e estabelecendo a oligarquia. Olha aí uma palavrinha que nós vamos falar mais à frente do que essa oligarquia. Os estrangeiros, eles eram até aceitos nas cidades atenienses, diferentemente lá em Esparta, que nós vamos ver. Então gravem bem. As mulheres, nós vamos dar uma ênfase nas mulheres e nos estrangeiros. As diferenças na estrutura desses dois personagens, na estrutura social dessas duas cidades. Política, como era organizada a política no mundo ateniense, nessa cidade-estado. Olha a oligarquia. A oligarquia era estabelecida em nove eupátridas. Eles iriam cumprir um mandato de dez anos cada um. Oligarquia, queridos, na sua origem, na sua palavra, significa poder de poucos. Então poucos tinham esse poder para exercer essa função política em Atenas. A democracia, que é um termo bem conhecido por vocês, e a gente vai falar dessa diferença da democracia ateniense para a democracia atual. A democracia ateniense era direta e restrita. As decisões eram relativas à coisa pública. Eram tomadas por um grupo de cidadãos que pertencia à pólise. Então a democracia ateniense era restrita e direta. Não é essa democracia que nós conhecemos atualmente, mas a sua origem se baseia na democracia ateniense, onde nós vamos ver na estrutura política ateniense, as assembleias que eram feitas. Essas assembleias eram debatidas em público, num lugar conhecido como Ágora. A Ágora era o lugar de debate, de diálogo, onde os projetos, as propostas, as leis eram elaboradas. E a principal ferramenta utilizada na Ágora era a oratória, a arte de falar bem, falar bonito, defender as suas ideias. Essa arte da oratória era uma das principais ferramentas utilizadas pelos ateniense. A idade mínima, quem era considerado como cidadão? Lembra lá da nossa estruturazinha? Filho de pai e mãe ateniense, mas que tivesse 20 anos, como idade mínima. E eles já exerciam o serviço militar dos 18 aos 20 anos. Variava. Alguns jovens iniciavam aos 18, outros aos 20 anos. Diferentemente também de Esparta, os cidadãos exerciam diferentes atividades, como comércio, artesanato e agricultura. Então, queridos, a gente pode perceber já essas diferenças e algumas dessas influências que nós temos da cultura ateniense atualmente. E aí nós vamos falar dos principais legisladores, aqueles principais governantes que se destacaram na história em Atenas. Nós temos Drácon em 1621 a.C. E Drácon estabelece a primeira escrita, a lei escrita. Ele começa a registrar as leis. Além disso, ele também estabelece a punição de morte. Tenho certeza que vocês já ouviram falar essa expressão draconiana, porque Drácon era considerado um governante severo, rigoroso, para seguir as leis com firmeza. Nós também vamos falar de Solo. Em 594 a.C., Solo se destaca por ser o fundador da Eclésia, uma das principais assembleias de anciãos que fazia parte da composição, da legislação, elaboração das leis em Atenas. E também nós tínhamos a Bulé. A Bulé era composta inicialmente por 200 membros somente. E também ele se destaca pela criação da Acrópolis, que é uma praça, onde vão se reunir todos esses membros, tanto da Bulé quanto da Eclésia. Outro grande representante dos governos em Atenas é Pissátato. Pissátato é responsável por estabelecer uma política de equilíbrio. Ele vai buscar o equilíbrio entre as camadas sociais em Atenas. Ele também vai confiscar algumas terras dos aristocratas e vai distribuir, fazer uma distribuição de uma forma mais justa, mais democrática entre os eupátridas. E também nós temos como um dos grandes representantes da democracia, Clitênis. Clitênis, em 504 a.C., vai ser o principal responsável por estabelecer a democracia através do astrocismo, que era uma lei que garantia o direito ao voto, que todos deveriam votar nas assembleias. E também estabelecer a democracia, o ato de escolha, de elaboração das leis, de participação dos cidadãos. E o Clitênis também vai ampliar a Bulé, que antes, como eu falei para vocês, era composta só por 200 membros. E agora ele vai ser composta por 500 membros. E Périx também vai ser um grande representante que vai se destacar como o principal consolidador da democracia. Périx vai estabelecer o que nós conhecemos hoje como a isonomia. A isonomia é o quê na atualidade? Claro, lembrando do conceito ateniense nesse momento. A isonomia significa a igualdade jurídica de todos os cidadãos. Ela garante o direito à democracia. E, além disso, Périx vai estabelecer a isagoria, que é o direito a se manifestar na eclésia. Agora, todos os cidadãos, olha que nem todos são cidadãos, lembra das mulheres, dos escravos e dos estrangeiros, eles não participavam desse processo democrático dentro da visão ateniense, como a gente tem hoje, que todos têm o direito a votar, escolher os seus representantes. Então, esses são os principais representantes da política ateniense e as suas principais contribuições para a humanidade. E aí, a educação, eu trago um breve resumo com vocês, a formação de cidadão, o aprendizado voltado para a arte, filosofia, leitura. E uma curiosidade para vocês, a palavra política vem de polis, que significa cidade, e ticos, que significa bem comum. E aí, vamos falar sobre Esparta, a cidade-estado dos guerreiros, dos grandes valentes. E aí, nós vamos também trazer a localização geográfica, a estrutura social, a política e a educação espartana. Esparta estava localizada na Lacedônia, na província do Peloponeso, e a estrutura social de Esparta era um pouco diferente da estrutura social de Atenas. Os espartanos, eles eram descendentes dos dóricos e somente a eles tinham direitos políticos. Também tinham os periecos, artesãos e comerciantes. E os cilhotas, que eram servos e não considerados como propriedade privada. E a política espartana era dividida entre a Pela, que era a Assembleia dos Cidadãos Espartanos, que quem tivesse acima de 30 anos poderia participar. Também tinha-se a Jerusa, que era o Conselho dos Anciãos, formado por 28 cidadãos. E a diarquia, né? Dois reis governavam ao mesmo tempo e eles tinham função... Um tinha função militar e outro função administrativa. Além disso, tinha os éforos, que era o conselho de cinco anciões com mais de 70 anos de idade. E a educação espartana, né? Ela tinha como objetivo a formação para a guerra, né? E um aprendizado voltado muito pouco para a leitura e escrita, né? E o seu principal objetivo era falar pouco e obedecer mais. e trabalhar o conceito de coletivismo. E o pensamento voltado para a guerra, né? Os espartanos, queridos, eles chegavam para o treinamento militar, eles, aos oito anos de idade. E em Esparta, né? Diferente de Atenas, as mulheres tinham treinamento militar, tinham direito à educação e elas eram valorizadas. Elas não eram consideradas como cidadãos politicamente, mas elas tinham, sim, o seu valor porque era delas que geravam, né? Os guerreiros, os homens fortes. Então, o valor da mulher na sociedade espartana, ele era diferenciado da mulher ateniense. E aí, eu trago para vocês, para a gente finalizar a nossa aula, a herança da cultura grega. Aí, nós temos o pai da história, né? Que é Heródoto, né? A nossa componente. Nós temos a filosofia, né? Os vários filósofos, né? Que deixaram vários legados para a humanidade. E temos na arte, não é? A arte como o teatro, né? A comédia, o drama, como o principal legado para a humanidade. Agora, vamos exercitar um pouco, né? Tudo aquilo que a gente já estudou nessa aula. Peguem o livro do A Prova Enem, página 28, questão 5, do primeiro ano do livro da Farias de Brito. Vamos lá. Questão 5. Democracia. Algo tão valioso para nós é um conceito surgido na Grécia Antiga por cerca de um século a partir dos meados do século 5, antes de Cristo. Atenas viveu esta experiência única em sua época. Democracia em grego quer dizer poder de poucos. A diferença de poder de um, a monarquia ou poder de poucos, a oligarquia. Eu expliquei esses dois conceitos para vocês nessa aula. Democracia é um regime político em que, por princípio, o poder é exercido pelo povo. A exemplo de Atenas, o Brasil também é um regime democrático. Entretanto, aí nós vamos para as alternativas. Letra A. No Brasil, as mulheres podem disputar cargos eletivos, enquanto em Atenas, elas só possuíam o direito ao voto. As mulheres podiam votar em Atenas? Lembrem da nossa aula. B. No Brasil, os cargos políticos são rotativos, enquanto em Atenas eram vitalícios, ou seja, sem alternância de poder. Ou letra C. Em Atenas, o poder era exercido pela maioria dos habitantes na cidade e no Brasil ele é exercido pela minoria dos cidadãos. No Brasil, só a minoria pode exercer a cidadania? Vamos pensar. D. Em Atenas, os cidadãos pobres eram excluídos do processo democrático. Lembrem, lá na nossa pirâmide social, quem era excluído? Vírgula. Enquanto no Brasil, não há essa diferenciação de renda, vejam qual é o errinho. Tem um errinho aí bem pequenininho nessa questão, mas nós vamos passar para frente. Letra E. Em Atenas, a democracia era direta por meio da participação dos cidadãos e no Brasil, indireta, indeterminada por políticos? Pensem um pouquinho aí, analisem o que nós já conversamos na nossa aula, mas eu tenho certeza que vocês marcaram, né? A letra E. Em Atenas, lembrem lá, a democracia é direta e no Brasil a democracia é indireta, indeterminada por políticos, né? É só vocês lembrarem do que eu falei para vocês, que eu dei ênfase na nossa aula sobre o conceito de democracia direta e indireta para vocês. Vamos lá. Questão número 2 do Enem de 2012. Mirem no exemplo o texto motivador. Prestem atenção no texto motivador. Mirem no exemplo daquelas mulheres de Atenas vivem para os seus maridos. Esse é um texto de orgulho e raça de Atenas e esse texto faz referência às mulheres gregas, especificamente em Atenas. Os versos da composição remetem à condição das mulheres na Grécia Antiga, caracterizada naquela época, em razão de... Letra A. Sua função pedagógica exercida junto às crianças atenenses. Eu falei para vocês se as mulheres em Atenas davam aula, elas ensinavam. Eu falei para vocês qual era a verdadeira função da mulher em Atenas. B. Sua importância na consolidação da democracia pelo casamento. Ela tinha muita relevância na cultura ateniense à mulher? C. Seu rebaixamento de posição social frente aos homens? D. Seu afastamento das funções domésticas em períodos de guerra? As mulheres atenienses, elas iam para a guerra? Elas tinham função da guerra? Pensem bem. Ou letra E. Sua igualdade política em relação aos homens? As mulheres atenienses, elas tinham esses direitos iguais aos cidadãos atenienses? Prestem bem atenção nas dicas que a gente deu na aula e respondam a essa questão do Enem de 2012. Tenho certeza que vocês marcaram a letra C. O seu rebaixamento de posição social frente aos homens. As mulheres atenienses, elas eram consideradas inferiores. E aí eu trago para vocês, para a gente encerrar a nossa aula, o nosso Sim História. E aí eu trago para vocês um filme, uma indicação de vocês, que é 300 de Espartas. E uma série curtinha para vocês, disponível nas plataformas digitais, que é Deuses e Heróis. Com apenas oito episódios. Nessas duas séries, elas falam de momentos diferentes da história grega. E elas trazem bastantes informações, bastantes curiosidades para vocês. E as referências bibliográficas, que é a coletânea à prova Enem, que nós estamos trabalhando com vocês. Queridos, eu aguardo vocês na próxima aula de história. E até mais! E as referências bibliográficas, que é a coletânea à prova Enem, que nós estamos trabalhando com vocês.